Esse foi a gota da água, the last straw, em inglês, gota da água, última gota da água é last straw. E aí galera, eu sou Pedro do Linceto Fácil e bem-vindo a assistir esse vídeo. Espero que goste antes de assistir porque é super legal, last straw. O último problema numa série de grandes problemas, ou seja, uma série, não, é o último problema na série de todos os outros problemas que já aconteceram, ou seja, é a última gota da água, você não aguenta mais, tá cheio. Aquela ligação de hoje foi a gota da água, foi a última gota da água. Tipo, depois, putz, fiquei louco, doido, alright? Quando ele perdeu a casa apostando, essa foi, aquele foi a última gota da água pra ela. Ou seja, provavelmente ela foi embora, saiu. Pra lá. Ou pra, não sei, que lado. Enfim. When people watched this video and didn't share it, that was the last straw. Alright? Quando as pessoas assistiram esse vídeo e não compartilharam, essa foi a gota da água. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário que a gente faz o vídeo sobre o assunto que você sugere pra gente, ok? Um abraço pra todos, até o próximo vídeo e lembre-se, o Inglês é fácil, onde o seu inglês acontece. Bye, bye! Hello, my friend. E aí